Aguasane, dinamizando a economia e a vida das vilas. Sou nativo residente daqui do Mui. Eu estou aqui como sendo pedreiro, minha área. Agora ali estamos a fazer barragem. Porque estou aqui a trabalhar e a água, por fim, há de passar da minha casa e de apanhar também por ali. É um obrigado para nós. Devido ao projeto, como entrou, nos melhorou tanto a nossa vida. Para o Aguasane, a prioridade foi reabilitar e expandir os sistemas de abastecimento de água de Uomoine, Murrumbene e Jangamo. No entanto, com a chegada da água canalizada e o incentivo à construção de latrinas melhoradas, surgiram importantes oportunidades de negócio e de autoemprego. Minha vida estava muito baixa. Agora eu estou um pouco melhor, porque quando eu acordo, já tenho trabalho de eu fazer. Aqui é fontenário de água. As pessoas vieram para vir fazer uma reunião, dizer que quem vai ficar aqui para gerir essa água. Mas depois eu disse, vou gerir essa água para vender a água, vender as minhas coisas também. Costumo ver as pessoas, tirar uma lata de 50 centavos por cada, uma lata de 20 litros. Me sinto bem mesmo, porque já estou um pouco levantada. O governo com a Unicef decidiram juntar empreendedores de três distritos, empreendedores que estão ligados à área de saneamento. Tinha sido contratada uma empresa que seria a empresa responsável por nos capacitar na elaboração de planos de negócios de cada empreendedor. Formação profissional na área de construção de latrinas melhoradas. Então, culminou com a formação desta associação dos empreendedores de saneamento de Inhambana. O meu negócio já está à frente, graças à água sana. Dentro de um mês, eu conseguia vender, matar 30, 20 lajes. Como as pessoas mesmo não tinham nada, elas tinham melhorado. Vinha mesmo, é para a quantidade. Eu nem sabia fazer lajes. Mas como eles chegaram com o projeto de água sana, tentamos aprender a fazer lajes. Na província de Inhambana, a melhoria das condições de saneamento e o acesso à água potável são hoje não só fontes de saúde, mas também de rendimento. Ambas são determinantes para melhorar a qualidade de vida das povoações. O desafio de doenças é para todos. O desafio de boa vida é para todos. O interesse do projeto é de limpeza e melhoria da sobreviveza das pessoas.